Olá, bom dia meus irmãos queridos, sejam bem-vindos a mais um Devocional, seja bem-vindo a mais uma manhã e louvado seja o nosso Deus pela oportunidade de vivermos mais um dia. Eu estou gravando esse vídeo agora à noite, na terça-feira, você está assistindo ele na quarta-feira pela manhã e eu quero falar hoje um pouco para vocês sobre o meu dia, o dia de hoje, o dia de terça-feira. Normalmente aqui na nossa igreja, o ministério, os pastores, nós folgamos na terça-feira, trabalhamos dobrado, final de semana, que é o movimento que nos encontramos com a igreja e também todos os demais dias e tiramos um dia para descansar, que é o dia de terça-feira. E hoje eu descansei trabalhando, logo pela manhã, às nove horas, tive que fazer um sepultamento, um velório de uma pessoa aqui da igreja e logo na sequência recebi uma ligação de um outro irmão com uma outra emergência e tive que fazer uma visita na casa de uma pessoa que está enferma, com câncer no pulmão, uma situação bem delicada. E esse foi o meu dia pela manhã. E à tarde eu tirei para ficar aqui em casa quietinho, mas no final da tarde nós fomos até a casa da minha irmã de sangue também, estamos dando lá uma ajuda para ela, que está enfrentando lá um probleminha de saúde também. Os nossos dias são assim, nós levantamos pela manhã, meus irmãos, e certamente nós temos os nossos afazeres, né? Nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso ganha-pão, nós temos o nosso dia-a-dia, mas seria uma ignorância de nossa parte, seria sim uma falta de sabedoria não nos atentarmos para aquelas coisas que acontecem ao longo do nosso dia. E hoje eu gostaria de, nesse compartilhar com vocês, né? Eu sou um pastor, logicamente, eu trabalho o tempo todo com as pessoas, né? A minha mão de obra, a minha matéria-prima, né? É pessoas, né? E cada um de nós tem a nossa função, cada um de nós tem a nossa missão. E hoje eu pude executar mais uma vez a minha missão. E eu tenho procurado levá-la a efeito, né? E agora à noite estou gravando aqui esse devocional que vocês estão assistindo agora pela manhã. E compartilhando um pouquinho disso que eu tenho vivido, né? Vocês têm no dia-a-dia aí, nosso aqui, já há mais de um ano, né? Estamos juntos, um ano e dois meses já juntos. E vocês têm conhecido um pouquinho mais da minha pessoa, da minha função, do meu ministério, daquilo que eu tenho vivido em Deus. E eu quero, nesta manhã, dizer a vocês que eu sou muito feliz. Sou muito feliz com aquilo que Deus tem colocado em minha mão para fazer. E eu gostaria que você também olhasse nesse sentido para o que eu estou lhe falando e que você também pudesse se alegrar com a sua vida, sabe? A vida não é fácil. Ela é feita de desafios. Eu também tenho os meus desafios pessoais, as minhas lutas, as minhas dificuldades. Claro que tem, todos nós temos. Mas nós devemos olhar para o alto. E hoje, na visita que eu fazia, pouco antes do almoço, para aquela senhora que estava enferma de câncer, eu dizia a ela sobre a grande bênção que é nós sabermos, termos a ciência, que nós temos um Deus que é todo poderoso, que permite que enfermidades, que problemas cheguem até nós, mas que nunca nos desampara, nunca nos abandona. Então, nessa manhã, eu quero glorificar, agradecer, honrar, bem dizer o nosso Deus poderoso. Ele tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. Então, você hoje está sabendo um pouquinho como foi o meu dia ontem, né? E ele foi um dia muito abençoado. Apesar de você ter que trabalhar com... fazer um velório, visitar um enfermo, essas coisas mexem com o nosso emocional. Mas nós vemos em tudo isso a mão de Deus operando e a gente podendo ali ser uma ajuda, ser uma alavanca para essas pessoas nesses momentos. Então, que neste dia você seja muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Viva um dia de vitória na presença do nosso Deus, em nome de Jesus.